...a única poder cavaleiro do Brasil em Pia. Então, eu gostaria que amanhã antes de mostrar para se agradecer a permissão desse governo, a minha repressão, a minha repressão, a minha repressão, porque, porque quem é capaz de fazer o que a gente fez, todos os tempos do Brasil, que eu ganho, é uma operação de Pia. Muito obrigado a todo apoio da gente que eu ganhou, porque só assim a gente pode contar isso, ó. Wilson, vindo pra lá. Vamos falar um segundo aqui, ó. Sua casa é aqui, compreendor. É a nova, é perto do caminhão. Boa sorte, tá? Estou filmando, tá? Curta esse momento. Senhoras e senhores, Karen e Renato, podem autorizar o caminhão do Mano do Bem. Avança! Avança! Gente, pede um instinto de vocês que eu vou mostrar para o Wilson, que recebe agora os aplausos de Caxias. Já volto, gente, segura aí. Ó, deu uma surpresa com o povo de Caxias, daqui a pouquinho, hein. Ó, deu uma surpresa com o povo de Caxias. Vai! Adelante! Dizinha!